Música Hoje, Half-Life 2, galera, a gente tá numa missão alinhatória aqui, do modo carreira, né? Uhum Eu já iniciei, eu nem sei que missão que é essa Mentira! Tô trazendo pra vocês porque eu tenho um leve pressentimento que vai ser da hora É a verdade Né? Pega aquele lanche, se acomoda porque o vídeo vai ser lento Bosta Bora lá, galera Vamos vir aqui, ó, porque eu sei que tem um negócio que a gente tem que fazer aqui pra abrir esse portão, né? Aí essa bosta aqui tá quebrada, então a gente explode isso aqui, esse negócio vai arrombar ali, ó Pronto, já era Vamos sumir daqui, peraí, primeiro vamos quebrar essas caixas aqui Pá, vê o que tem de bom aqui Café! Deixa eu ver aqui, a gente já tem granada o suficiente Aí vai aparecer uns negros aqui Miserável Eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa granada aqui Beleza, né? Música Agora é só prosseguir Vamos lá Não tem nada aqui, vamos pegar munição desses caras aqui Porque a gente tá bem pobrezinho Em munição Beleza, vamos abrir essa porta aqui Vamos ver aqui, e com cuidado A gente já tá 100% de vida Tem mais granada aqui Já peguei Já peguei Uma granada de volta Ai meu Deus, ai meu Deus Então, eu tô vendo que tem uns caras ali O que não vai fazer? Vamos pegar uma granada aqui Caralho! Tem uma granada aqui Beleza Nossa O cara entrou dentro da parede, mano Não tô rindo não Beleza, aqui não tem nada Tem um cara aqui Estuprado Nossa, esse cara estuprou, coitado Beleza Nossa, já tá sem munição nenhuma O que? Como? Espera aí, vamos pegar aqui a munição Calma aí Isso, a gente pegou um pouquinho aqui Já dá pra usar Beleza Agora é só a gente pegar o nosso maquinário A nossa XJ Burro E vazar Bora Bora! O nosso objetivo era passar por esse local aqui Onde esse portão fechou Né, com a nossa XJ pós-apocalíptica Mas como vocês podem perceber Não deu pra gente passar Algum pau no cu fechou Eu? Então nós vamos fazer o seguinte A gente vai descer aqui da nossa XJ E vai encontrar um jeito de passar Beleza? Porque todo mundo sabe que esse jogo é cheiro de puzzle Né, puzzle é tipo quebra-cabeça, pá Entendeu? Você tem que fazer essas coisas pra conseguir Prosseguir no jogo Né Olha esse barco aqui que da hora Achei bem massa A gente tem uns caras atirando em mim Beleza, vamos quebrar isso aqui Vamos entrar aqui, karma Beleza Tem umas armas aqui Da hora Gostei Essa peça que você queria? É essa mesmo Calma aí, filho Beleza, tem mais ninguém, né? Se tiver eu tô fudido Beleza Agora eu prossegui Tá, vamos recarregar isso aqui, calma Beleza, bora lá Bora continuar por aqui Não vou quebrar essa caixa Porque eu tô sem tempo Nossa, comi o cara na bala Pera aí, filho Já recarrega isso aqui Eita porra Beleza Prossegui por aqui Nossa, os cara entra Na parede Vamos avançar por aqui Calma Sai daqui Nossa, os caras estão voando Meu Deus do céu Sai daqui Pera, 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 pera Ó Dead 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 Nossa, comi todo mundo na bala Tem uma bala Tem uma bala Tem uma bala Ó Ó, ó, ó Na face Dead Fica até com medo Nossa, na face Vamos avançar aqui, ó Vamos pular aqui Pular aqui Pular aqui E pular aqui Beleza Droga Faz o seguinte Vamos usar uma granada aqui Beleza Deixa eu voltar aqui Nossa, o bagulho voou na minha testa E morreu Beleza Morreu Dormiu Beleza Vamos aqui recuperar O nosso colete, né Então vamos avançar logo na correria Deixa eu ver Beleza, é por aqui Vamos vir aqui, ó Vamos subir aqui Nossa Desceu o pinto aqui Com essa Bazuca aqui Mentira Metrilhadora Beleza Bora, 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 bora Tchau Dead Vamos abrir aqui o portão Que é aquele ali, ó Que a gente ia passar Beleza Bora prosseguir Beleza, galera A gente pegou o maquinário Agora a gente vai avançar aqui Agora a gente vai avançar aqui Nossa, mano Nossa, nossa Nossa, gente Conseguiu passar Todo bugadão ali Mas conseguiu É o que importa Tem uns foguetes vindo aí Do nada Caralho, borracha, mano Ai Ai, tá vendo É assim que os policiais Vai te derrubar, mano Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu tô vendo que vai ser bem longo O progresso dessa missão Então não vai dar pra terminar nesse vídeo Mas se você gostou Deixa o seu like Que eu vou estar trazendo a segunda parte Beleza Então é isso Valeu Falou Fui Abraços Até mais